Fala pessoal, tô aqui pra falar do trailer da quinta temporada de Miraculous Eu não sei falar muito de jeito, me desculpa com que erro ainda Sério, que trailer lixo Me desculpa, mas não teve nada de novo Quer dizer, a não ser A não ser Agora, agora, agora Mr. Becley Olha, gente, essa é a nova transformação de Gabriel Gaste Quer dizer, eu nem sei porque eu tô falando isso Porque já tá meio óbvio, né Essa com certeza É aquela mulher do museu de cera Vou mostrar pra vocês aqui Pessoal, ela é essa personagem Nossa, eu sou muito ruim de falar Pessoal, esse personagem aqui vai ser akumatizada Que eu acho que o nome dela vai ser manipula Eu posso dar esse pedido da vida Eu acho que não pode Eu tenho certeza que ele tá usando o anel com o poder do Miraculous do Porco E eu dou spoiler da bíblia Me desculpem, mas eu não posso voltar atrás Então eu não vou pagar esse vídeo Não vou Fais isso, eu já vou Fais isso, eu já vou